Olá, Deus abençoe sua vida. Que bom poder estar com você mais uma vez no nosso Café e Bíblia. Esse momento tão especial que nós temos para refletir na Palavra de Deus, para receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. A Palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável para as nossas vidas. Existem tantas coisas, mas tantas coisas disponíveis para nós. E tudo que precisamos é a cada dia absorver aquilo que Deus tem disponível. Hoje eu quero ler uma palavra com você que está no livro de 2 Samuel, capítulo de número 23, no verso de número 20. Diz assim, Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzel, e era grande em obras. Feriu ele dois heróis de Moab, desceu numa cova, e nela matou um leão no tempo da neve. Que passagem maravilhosa. Talvez você pense assim, nossa, que passagem tão insignificante. Mas não. Deus tem muito para nos ensinar. Esse homem é uma inspiração para as nossas vidas de coragem. Esse homem, Benaia. Ele, talvez, a tradução coragem tinha que ser Benaia. Nós vemos uma parte, na palavra de Deus, um versículo, não só um versículo, mas só uma pequena porção de três, quatro versículos destinados às obras desse homem. As coisas extraordinárias que esse homem fez por conta da sua coragem. Pense comigo. Muitas das vezes nós temos a tendência de correr dos leões, não é verdade? É 200 quilos de pura fúria, força e selvageria. Muitas das vezes nós corremos, com certeza, temos medo. Mas esse homem, ele fez diferente. Ele perseguiu o leão, entrou dentro da cova e matou aquele leão dentro do seu habitat, dentro da sua cova. Que inspiração para as nossas vidas. Muitas das vezes nós estamos correndo dos problemas. Estamos correndo das coisas que têm nos assombrado. Que têm trago tanto aperto, tanto desespero, tanto pavor para a nossa vida. Mas quando olhamos para a vida desse homem, esse homem fazia parte dos valentes de Davi. Era um homem que foi inspirado pela vida de Davi. Um homem cheio do Espírito Santo, cheio da vida de Deus, que deixou um legado para a vida desses homens. Um legado de coragem, um legado de amparo no Senhor, um legado de confiança no Senhor. Isso refletiu na vida dele e dos outros 29 que compunham os valentes de Davi. E quando nós olhamos para ele ter essa coragem, ter essa disposição de ir atrás de um leão, entrar dentro da cova e matar o leão ali, nós encontramos aqui também uma inspiração para a nossa vida. Se nós queremos herdar aquilo que Deus tem para a nossa vida, nós vamos precisar de coragem. Coragem, ela é também fé. Coragem passa por tudo aquilo que forma a nossa concepção acerca de Deus. Porque quando nós olhamos para a vida desse homem, ele era um homem comum. Talvez ele pesaria ali no máximo naquela época, em torno ali dos seus 80, 90 quilos, e enfrentando um leão de mais de 200 quilos de força, um animal selvagem, um animal indomável, mas ele vai e ele mata. Mas ele tinha dentro dele algo tão especial. Ele tinha dentro dele uma convicção que Deus o havia habilitado para ser um homem de guerra, para ser um homem de coragem e de grandes feitos. Ele confiava no Senhor. Se nós queremos viver aquilo que são os propósitos de Deus, diante de tantos desafios da nossa vida, meu querido, nós vamos precisar de ter coragem. Muitas pessoas estão deixando de viver os propósitos de Deus. Estão deixando sonhos para trás. Estão deixando tanta coisa que Deus já planejou e pré-disponibilizou para ele por falta de coragem. Por falta de acreditar que existe um Deus que te ampara. Por falta de acreditar que existe um Deus que é a sua força. Falta de acreditar que existe um Deus que não quer que você corra dos leões da vida, mas quer que você os persiga, que você vá ao seu encontro, que você os abata, que você os extermine e possa ser alguém de destaque, alguém que herda aquilo que Deus tem disposto para a sua vida. Coragem. Lá em Apocalipse nós encontramos que os covardes, eles não herdarão o reino do céu. Você sabia disso? Covarde não vai entrar no céu. Então nós precisamos pré-disponibilizar dentro do nosso coração coragem, ânimo, disposição. Crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Talvez tenha tantas áreas da sua vida que está aí parada por falta de coragem. Talvez você é um solteirão que está aí, já com seus 30, 40 anos, apaixonado aí por uma moça, e falta coragem, rapaz, de você se declarar, de você ser alguém romântico para com ela. Está aí preso dentro da sua vergonha, dentro da sua timidez. Crie coragem. Talvez você é alguém que está buscando uma virada na sua vida financeira. E você olha para o seu chefe e você tem medo do seu chefe. Enxerga aquele homem como um ser supremo, poderoso. Mas, ô meu querido, deixa eu falar para você, cria coragem, vá até ele, abra o seu coração com ele, diga, olha, eu sou um excelente funcionário, eu preciso de um aumento, eu preciso de uma melhora no meu salário. Muitas coisas não estão acontecendo na nossa vida por falta de coragem, por falta de ousadia, por falta de crer. Se os seus sonhos que você tem é grande demais para você, te assusta, te assombra, é porque você não tem uma visão correta de quem é o seu Deus. Eu quero te dizer que da sua própria força, da minha própria força, nós não somos nada, mas existe um Deus que está conosco. Existe um Deus que nos habilita a viver aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Quais são as direções que Deus tem dado para a sua vida? O que Deus tem te mostrado? Quais são os grandes sonhos, os grandes planos? Deus, tenha coragem, tenha ousadia, se levanta muitas vezes dessa empatia que você está, dessa prostração, dessa desilusão, desse desencantamento, se levanta, ergue a sua cabeça hoje, tenha coragem, assim como Benaia teve coragem, vá atrás do seu leão, não corra mais nele, entre dentro da caverna, mate esse leão, herde aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus, assim como Ele teve para Benaia, um lugar de destaque, escrito nessa história, Deus também tem para a sua vida, mas muitas vezes vai precisar de você ter coragem. Aí você olha assim, ah, sabe pastor, esse negócio de coragem é para poucos, não é não. Coragem é para aqueles que conhecem o seu Deus. Precisamos ter ousadia, precisamos ter sonhos, como diz nosso querido pastor Márcio, sonhos grandes, mas tão grandes, que se Deus não intervir, nós estaremos enfadados ao fracasso. Talvez tenha muita coisa que está parada na sua vida por conta da timidez, por conta da fraqueza, por conta de você olhar para você mesmo e se achar você tão pequenino, tão insignificante, tão incapaz. A verdade é que nós somos pequenos, incapazes, mas existe um Deus que criou todas as coisas, existe um Deus que pode todas as coisas, que nos dá força, que nos dá amparo, que nos dá estratégia, que nos dá armas corretas para estarmos guerreando e que nos garante a vitória. Então, eu quero encher o seu coração nesse instante de fé, ministrar a vida de Deus sobre você, que nesse instante eu não sei o que você está vivendo, talvez aí uma depressão que está te assolando, é tempo de você levantar, encarar a vida diferente, encarar as situações de uma maneira nova, crer que Deus é poderoso para te dar a vitória sobre as circunstâncias necessárias, crer que Deus é capaz de te dar a vitória em projetos ousados, em coisas ousadas que Ele tem plantado dentro do seu coração. Renove a sua esperança, renove a sua vida, renove a sua visão acerca de Deus e logo depois também acerca de você mesmo, porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Persiga o seu leão. O que tem te perseguido até hoje? Eu quero inspirar você, eu quero convidar a você hoje a olhar para esse leão que tem te perseguido, dar meia volta e fazer ele correr, abater ele e conquistar aquilo que é a vitória de Deus para a sua vida, no nome de Jesus. Coragem! Se levante hoje, que Deus tem muita coisa para a sua vida. Deus tem muita coisa para você herdar. Assim como Benaia viveu um momento tão lindo da sua vida, um momento de destaque. Se você continuar lendo, você vai ver que ele matou gigantes, ele matou leão, ele fez coisas extraordinárias. E não foi só para Davi, é para todo aquele que crê, é para todo aquele que sabe o Deus que tem. Deus abençoe a sua vida. Que você possa se levantar em coragem, possa nos seguir nas nossas redes sociais, compartilhar essa palavra, revê-la novamente, no nome de Jesus e ser mais abençoado ainda. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo Café e Bíblia, no nome de Jesus. Um beijo no seu coração e coragem! Rede Super, inspirando você!